Bom, galera, começando mais um vlog aqui. Tô tentando acordar o Lucas pra tomar um café, ele não quer acordar de jeito nenhum. A Andressa preparada aqui pra me chamar. Já me chamou? Não, já me chamou. Breno, vai? Vai, vamos contar com a gente lá. E a gente já tem que sair daqui agora. Vamos sair daqui agora e vamos pra... Leicomo. É, exatamente. Que é maravilhoso. Bora nessa. Então, ó. Hoje, agora, a gente tá aqui no hotel. A gente vai deixar esse hotel. E antes disso, a gente quer mostrar pra vocês onde a gente ficou. A gente tá em Lugano, né? E esse aqui, vocês vão perceber que ele é mais pequenininho. Por quê? Porque primeiro que a gente fez o book muito em cima da hora e a gente queria um hotel bem no centro mesmo, assim, do coração, do centrinho... É... Da Old City, né? Da velha cidade. E pertinho do lago. Isso foi ótimo. Com café da manhã incluso. Ó, o Pê tá de preguiça aqui, ó. A EF pediu pra mim gravar. Mas o hotel é muito... É uma graça. Ó, é meio que boutique, eu acho, ó. Foi muito na correria. A igreja tá aparecendo só o seu hotel, tá vendo? Isso. Não, eu tô mostrando o banheiro, ó. Ah, tá. Mas é completinho. Pessoal, muito legal. Mostra a vista que não tem. E não tem vista, gente. É fechado isso aqui. É. Ó, deixa eu ver se ele... Pê, tu não gostou, não. Quer dizer, disso, mas o resto foi ótimo. Café da manhã bom. Que é barato. Limpeza. Foi tudo ótimo. Tirando a vista, né? E um pouquinho mais apertadinho. São dois quartos. Foram mil... É, foram 766 por noite, tá? Com o café da manhã incluso. E foram dois quartos. Duas noites. Duas noites. Então foi mil quinhentos e trinta e dois. E qual que é o nome do... Dante Novo Hotel, né? Dante Novo Hotel. Dante Novo Hotel. Tá bom? Estamos aqui no Sagão do Hotel esperando a patroa que tá ali agora fazendo o check-out. Diana tá onde, Breno? Tá no quarto ainda. Só que dessa vez a gente se deu bem porque não trouxe muita mala não pra dentro. Deixei as malas grandes no carro. Essa é uma boa sacada de logística. E aí, tá cabendo tudo no carro, hein, Andresa? Tem que caber. Lucas, Lucas. Você tá dando uma ajuda boa, né, cara? É mental? Ajuda? É. Apoio emocional. Entendi. É paranormal. É um apoio paranormal. Agora é 80. É uma confusão aqui. Gente do céu. Tá vendo sol, Andresa? Tô, graças a Deus. Você consegue enxergar o sol? Frio. Agora, será que tá frio? Não, só com calor. Tô querendo tirar essa jaqueta já. Ui, vai tirar tudo. Ah, garoto! Olha o problema do Waze. A gente tá aqui dirigindo, né? Estamos na estrada, indo pra Itália. Andresa se atrapalhou, entrou no lugar errado, entrou na pesagem de caminhão italiano. Ali, ó. Vocês conseguem ver, ó. E se enfiou ali dentro. Aí perguntando se a mulher falava inglês. Não. Eu achei que ela meio que deu um esporro na gente. Eu acho que ela deu mesmo, viu? Ela deu um esporro na gente. Agora, eu não entendi nada que ela falou. Eu acho que ela falou que ela podia dar multa na gente. Será? Sim. Ela falou uma palavra que parecia ser multa. Porra, cara. Aqui a gente tá entrando na Itália. A gente tá na assa no meio. E a gente entra na Itália em como mesmo, tá vendo? Tem que dar stop? Para aí, porra. Senão os caras tiram na gente, sei lá. Vai ali. Acho que pode ir ali, mas... Olha lá. Tem um cara ali, ó. Não sei, calma aí. Vai devagar, vai devagar. Pode ir, pode ir. Pode ir, ninguém tá mandando a gente parar. Vambora. Tá, eu vou dar um stop de três minutos e pouco. Três minutos foi ótimo, Andresa. Três segundos, quer dizer. Ah, bom. Voltamos na Itália, então. Vamos ver se ninguém tá chamando a gente com a gente. Olha lá, olha lá o placão. Itália. Primeiras impressões da Itália, hein? Os italianos são um pouquinho mais enfesados, hein? Vou falar pra vocês. Trinta segundos aqui, tomou um buzinás. E é que eu não fiz nada, vocês viram? Andresa tava numa boa e eu quero... Tô devagarzinho, respeitando tudo. Brasiliano, filha da... A gente tava perdido na cidade. A Diana colocou a gente pra ir pra um ponto turístico aqui, que é o qual? Diana, o farol? Então do farol, eu chamei o nome aqui, mas eu quis enfiar vocês numa roubada, né? Pois é. E a gente já tá subindo uns 10 minutos. Ainda falta mais 8 minutos. São 20 minutos subida ao todo. Então a gente já tá 12 minutos subindo. É farol volteando. Farol volteando. Vamos ver o que vai dar isso. Espero que a gente esteja num lugar seguro, no mínimo, né? Aqui só passa um carro, garantido. Alguns cantos só passa um carro. E é surreal como tem cidade aqui em cima. Porque a gente passou por uma serra que não tinha nada. De repente, surgiu a cidade. E eu posso falar pra vocês que estão assistindo o vídeo. A gente tá alto, não tá, galera? Tá muito alto. Estamos bem alto aqui. Imagina se vier um carro ali, um ônibus, por exemplo. Eu fiz meu carro aqui. Não sei nem o que você vai fazer aqui, cara. Acabamos de passar. Deixa eu passar pra vocês a experiência que é você ficar 20 minutos numa serra onde 90% do caminho só passa um carro. É estressante demais. Breno, não é estressante. Deixa eu ir pra galera. É estressante. É estressante. Porque você fica o tempo todo... Caramba, o que eu tô fazendo aqui? Agora que a gente parou, tem uma praça aqui, dá um alívio. Mas, porra, vou falar pra vocês. Se vier pra Itália, pega carro fininho, hein, galera? Vamos ver. E olha que o nosso carro não é tão grande assim, não, hein? A gente parou ali e a gente tava pensando. Tentando procurar onde que paga. E descobriu. A gente pode almoçar aqui também, ó. É, a gente tem algumas horas pra chegar o check-in da nossa casa. A Andresa acabou de falar uma coisa interessante. Eu acho. Que descer é pior que subir. Eu acho. É verdade. Ainda mais com o carro pesado. Exato. Mas a gente tiver que dar ré. Exato, é por isso. Errou. Se a gente tiver subindo, dar marcha ré pra trás, descendo, é melhor do que dar marcha ré subindo. Fiquei confuso. Lucas, como é que você se sente já, sendo na Itália, sente um pouco italiano? Não. Você tem que chamar os outros de bambino. Você fala assim, bambino. E o bambino? É como você chama as outras pessoas. Bambino é como você chama alguém de amigo. Você fala assim, Ei, bambino. Ou você pode chamar de bambi. O que você falou agora, Andresa? Meu ouvido até agora tá fechado. Não, você falou que ele não voltou. A gente subiu o ruim. Você falou que o seu ouvido não voltou. Se ele não voltou, eu vou atrás dele agora. Atenção, em busca do ouvido da Andresa. A gente resolveu trocar o carro de vaga por causa do chocolate que a gente tem aí. Você lembra? Bom, agora saindo aqui do... da fábrica de chocolate da Lint. Eles vão comprar agora. E dependendo da quantidade de chocolate, a gente pode até gravar um vídeo experimentando todos os chocolates da Suíça agora. A gente vai fazer um vídeo experimentando chocolate. Tá tudo ali dentro. Ó, tamo chegando. Tamo chegando. E é uma baita nossa subida aqui. Ó, vambora. Vamos ver. Caraca, olha a vista, galera. Vocês vão ver junto comigo. É tipo o Cristo daqui. É, agora eu já posso dizer que não é mais culpa do Breno que a gente tem subido toda essa ladeira, essa roubada, não. Ai, vamos ver. Tem que dar lama aí. Tem que dar lama aí. Pessoal, não quero cair, Andresa. Meu médico disse que o senhor não posso cair. Tem que dar lama, Andresa. Tem que dar lama. É bonito mesmo. Maravilhoso. Mas isso só tem um spot, né? Eu sei que os terraplanistas conseguem ver até a torre aí, Filipe. É, dá uma vez, as pirâmides do Egito ali. A discussão aqui é se a gente tá mais alto ou não do que o Cristo Redentor. Eu acho que eu vejo no Cristo Redentor os prédios mais menores, sim. Mas a vista do Cristo Redentor eu ainda acho mais bonito que aqui. Bom, temos a nossa guia turística agora que vai falar sobre as informações do farol. Bom, eu não tava na missão de achar alguma coisa pra fazer. Aí eu fui nesses blogs do Google de o que fazer e em como. E aí eu achei esse farol aqui que tava um pouco diferente do que a gente já tá fazendo. Que é isso aí pra lá. A gente já vai lá, lá em cima. Então esse é o farol voltiano de Brunatti. Ele foi construído em 1927. E é o lugar mais alto aqui pra se ter a melhor vista aqui dessa cidade. Então, acho que talvez valha a pena o perrinho que a gente vai passar nessa descida. Vamos ver. Bom, vamos entrar nesse farol agora pra ver qual é. Acabamos de pagar 2 euros pra subir, cada um. E quem bancou nesse vídeo foi a Diana, hein? Ai, desculpa, gente. Ela é muito rica. Sugar mommy, sugar mommy. Você chegou no nome de todos aqui. Para de me chamar atenção. Eu fiz a pesação. Você vai cair. O quê? Eles vão cair junto. Não, cair daqui é complicado, hein? Vamos passar o... Caraca, caraca. Vamos te ensinar. Eu vou... Eu fico aqui embaixo vendo se você consegue. Tchau, tchau. Não, vai dar pra você porque eu tenho que esperar essa cidade. Eu já perdi. Vamos lá, vamos chegar com o chão. Ah, tem um lance. Eu acabei de subir aqui, ó. Já temos o primeiro lance de... de vista. Criança cansada. Eu tô gripada. Tá gripada. Dá uma pauta. O verão tá lá em cima. Já subiu. Falta muito, deixa eu ver. Falta, falta muito. Que isso? Chegamos. E tá lá tendo um vento, hein? Tá, você tá gostando. Aham. Vamos ver daqui pra baixo. Eita, caraca. Eu tenho medo de altura, galera. Não sei vocês. Só que eu sou o cara que tem medo de altura e gosto de ficar fazendo isso aqui, sabe? Ficar provocando o meu medo. Não sei por quê. E vai pra mim. Nesse momento, vocês estão achando, caraca, por que o Pedro faz isso? Eu acho que é pra descarregar a adrenalina porque eu tô me sentindo mal. Só de estar aqui, eu tô me sentindo mal. A Andresa acabou de dar uma palavra de consola pra gente. Falou o seguinte. Vocês sabem que Itália tem terremoto. Ou seja, a gente ficou bem feliz de saber que Itália tem terremoto aqui em cima, né? Mas não tem problema nenhum. Acho que aqui é o único local que não vai tremer, Andresa. A gente tá super bem aqui. Andresa, isso aqui, segundo Diana, tá em pé desde 1929. Sabe outra coisa que tá sempre em pé, Andresa? Desculpa aí. Cara, a Andresa não quer subir aqui até o final. Amor, vem, vai, força, vem, vem, vem. Esse treco tá solto, gente, cuidado. Não, não tem problema, amor, poucas pessoas já caíram aqui. Bora, Andresa, vamos pro Marcel. Ai, ai, ai. Não, não perdi. Vai. Ih, esqueci, eu tô filmando. O Breno acabou de dizer que tem mais medo do celular cair do que o Lucas cair. Muito mais. Eu achei isso bizarro, cara. Todo mundo morrendo de medo aqui, sabe que tem muito apartamento que a gente vai que é mais alto que isso, que são 29 metros, mais a sensação de a gente ver tudo daqui que é um pouco mais alto, né? A gente tá a 29 metros de altura dessa, né? Da torre. Da torre. 29. Da torre de 29. Aliás, é quase a altura do Cristo Redentor, se não me engano, é 32 metros. E o Correcho aí. Mas a altura que a gente tá daqui é gigantesca. Olha como é que o Lucas é. A gente tava descendo junto, ele tava logo atrás de mim, né? Aí eu tava conversando com ele, amarradão. De repente eu tô, né? Fiz uma pergunta gigante, falei, Lucas, Lucas. Ele ficou no meio do caminho e eu falo sozinho. Lucas é assim. Tá bonito o dia hoje? Não quero você. Consegue sentar no local sozinho e não mandar, né? É, você entende, né? Surreal, cara. Porra, Breno. Porra, Breno. Vai na boca, cara. Mulher lindica. Silberno é filha da puia. Deixa a gente almoçar todo mundo, pô, junto. Almoço? Eu vim com a gente. Vou comer alguma coisa lá. Ah, então. Pega lá, não. Então ela faz esquecimento. Tá comendo pra caramba. Deixa eu ir pra comer depois, mano. Vamos lá, ó. Você não pode comer agora e depois? Não, porque, pô, não tá no horário, mano. Come com a gente. A gente tá no horário. Você que não tá no horário. Não, você que não tá. Eu não tô no horário. Não. É duas. Tá, e todo mundo aqui não tá comendo. Você, eu. A gente tomou café do tanto, eu tô errado. Não, você que é errado. É o meu almoço, é meio dia. Não. Mas, Lucas, olha o horário do Brasil ainda, cara. Olha só lá. Poxa, Brasil. Vamos voltar pra lá. Vamos voltar pra onde? O Breno ficou com raiva Tá gostando disso? Ah, tô com ela. Ah, cara, é isso. Tá pingando. O Lucas está apaixonado pela maciola. Tá pingando um molho de tomate da boca dele no prato. Cara, tem respingo de molho até na calça dele. É um camelo comendo. Lucas, Lucas. Até um camelo mais educado que você, cara. Lucas. Vai, vai. Vai, vai. Você tá comendo cortinha aí, esse, Lucas. Ai, que limpa. Limpa a boca, mano. Se engasgar, mostra. Agora a gente tá saindo do restaurante. Pô, tem uma piscina aqui atrás mesmo. É uma casa isso aqui, né? E a gente não pagou, não. A gente vai ter que subir. É um hotel. Vai ter que subir e dizer que é a mesa 3 e pagar. Andresa, e se a gente for direto, sai fora? Pô, vambora, Andresa. Eu passo pelo flanco direito, você pelo esquerdo, vambora. Vai começar a tortura, hein? Vamos ter que descer. Descer é pior que subir. Aí, ó, ó. Quase que a gente parou aqui, hein? Uau. Vamos indo, vamos indo. Acho que a gente tem esse escudo aí na frente. Ele, é. Só que o carro dele é mais fino que o nosso. Ó, de novo. Ah, sacanagem. O cara tem que esperar. É assim. Vambora, vambora, vambora. Vem, abre aqui e vamos. Fala, Andresa, como é que tá teu estresse? Seu nível de estresse? Nossa, gente, é horrível isso. As curvas são muito fechadas, diz aí, Andresa. É, toda hora aparece o carro, a gente tem que se... Ai. Olha lá, mais um, mais um. Ainda bem que tá aqui, né? Tá vindo, mais um. Aí. Ele fica uma família que tá gritando, cara. Ele vem rápido. Falando, você devia, você tinha que ter... Não é fácil pilotar aqui, não, galera. Andresa Guerreira aqui. Olha. É, mas o copiloto é muito mais talentoso. Tá bom. Olha lá, tem busão, tem busão na Itália. Pô, Andresa, você acha um busão normal, hein? Ih, caramba, Andresa, quase que eu bato minha testa aqui no vidro, pô. Primeira imagem que eu tenho do lago. Então, tamo vendo junto aqui. O lago de Como. Mangiara que te va bene. Capilate. É, senhora Francesca, é vero. Andresa tá falando que o meu vocabulário, gente, o italiano não tá bom. Aperto, vou ter que aumentar esse vocabulário. Meu vocabulário tá muito bom, sim. Ó, resolvemos dar uma paradinha aqui, ó. só pra poder tirar um take daqui. Lago de Como. Não sei se você concorda comigo, mas a gente já pouco tempo atrás tava na Suíça. Algumas, talvez uma hora, duas horas atrás a gente tava na Suíça. Você percebe que tem uma diferença gritante da Suíça pra Itália? Quando você entra na Itália já vê outra coisa. Tipo, quer ver uma coisa? Que não tem na Suíça? Lixo na rua. Aqui tem. No lugar que eu tô, tem. Oi, gente. Né, eu não vou dizer pra vocês que eu sou um profundo conhecedor da Itália. Acabei de entrar na Itália. Mas, ok. Pode ser o dia do lixo. Pode ser o dia do lixo também. Pode ser, mas não deveria, mas deveria estar com as latas. Mas a gente vai confirmando depois. É, enfim. As ruas tem buraco aqui. Né, então... Deve ser justas. É, enfim. Mas tá bacana. Esse lago é grande pra caramba. Se liga, ó. É lindíssimo, né? É assim. E aí, o que vocês acharam do visual aqui? Ah, aguentei, papai. É, aqui, aqui. O que você achou, Lucas? Vamos pegar uma lancha aqui, pai. Pegar uma lancha? A gente pode tentar. Curtiu? Caraca. Eu nem fui embora. E vai ficar aí? Ah, tô comendo chocolate. Acho que a gente vai trocar de lá. Breno, não, isso é pra vídeo da gente de chocolate, cara. Não é pra você comer antes. Sacanagem, cara. Pô, era pra gente fazer o react sério. Não pra você saber o gosto que tem antes, cara. Estamos chegando, hein? E agora? André, vai cair. Ai, perdoa. André, você vai cair. É aqui, só quando? É aqui onde? É reto, é reto, Andréza. Pô, parece que não perde a atenção. Eu tenho medo, que decida. Andréza, então você... Pô, para o carro aqui, gente. Montou uma barraca aqui em cima. Mas você tem que ir, mãe. Você tá dizendo... Não, você quer ficar aqui parada? A gente pode ficar. Andréza, agora você ficou? Agora dá marcha ré. Ficou, Arati. Marcha ré. Força, força, força. Força, força. Não vai. Vai, 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 vai. Força, força total, total. Vai, vai. Isso, isso. Ô, eu tenho que pedir pra Diana sair e empurrar o carro, não dá. Você tá machucando o cameraman, não se faz isso, hein? Chegamos na casa que a gente... Que a Andresa pegou. A casa é um pouquinho escondida, mas a vista parece ser espetacular. Let's see. Let's sit together. Ela tá explicando pra gente os detalhes da casa. Eu achei que não tem móvel, hein? Andresa? Olá. Essa casa tá sem móvel. É, ela tá sem móvel. Ah, tem só esse canto aqui. A casa é espaçosa. Ah, tem um visual legal, hein? Deixa eu ver. A vista é maravilhosa. Deixa eu ver a vista, deixa eu ver. Deixa eu ver a vista. Olha a vista. Ai, nossa. É muito bela, belíssima. Belágio lá. Belágio? O que é Belágio? Cidade? Aqui fora tem uma piscininha também. Dá pra manhar um popô, hein? Vou deixar o som da natureza aqui pra vocês, ó. Se liga. Acabei de chegar, tenho deitadinha aqui, tá bom? A piscina tá logo aqui, ó. Se liga. Piscina infinita. Tá batendo um sol maravilhoso. Uh, que tá bom demais, galera. Ah, acho que rola um churrasco, hein? Acho que vou fazer um churrasco aqui. Tá tendo uma porrada aqui em casa. É tipo gigante entre o Breno e o Lucas. O Lucas entrou primeiro, pegou o quarto lá de cima. E o Breno não tá querendo, de qualquer jeito, o quarto lá de cima, porque disse que ele tá em casal com a Diana e ele quer privacidade. Ah, impressionante, cara. E agora eu não sei como é que vai ficar. E aí, quem que vocês decidiram? Eu só me entendo por que você não tá do meu lado. Eu tô aqui embaixo, você tava lá em cima. Não, você vê que você tá do meu lado. Por que que ele não é um quarto, um cadastro, um cadastro, um cadastro. Cara, porque pra mim é muito simples. Chegar e falar assim, Lucas, você perdeu o seu direito, você vai deixar o Breno escolher o quarto dele. Eu vou falar, cara. Assim. É, cara, eu não entendo por que você tá imunista, não. Cara, eu tenho que ser justo, cara. O Lucas escolheu o quarto primeiro. Ele entrou e escolheu o quarto primeiro. Se fosse eu zoando ele, agora você ia ficar quase ruim. Não, para de zoar também, cara. Depois você... Mas você zoa ele o tempo todo, Breno. Você zoa ele o tempo todo, Breno. Eu não zoa ele, pai. Eu não tô mais assim. A gente, nós somos dois adultos. Agora não zoa ele. Ó, tchu, 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 tchu. Tá bom. Dois adultos. Nessa hora a gente fala que é errado. Tá, Valo. Agora tenta mediar a porrada entre os dois, ó. Aí o Breno finaliza com aquela velha carta. Todo mundo sabe que você gosta mais dele. Brincadeira. Acho que todo filho assim, faz... Tenta ameaçar os pais com isso. A gente tinha que fazer compras. E olha o que a gente encontrou aqui, ó. Porra, encontramos um Carrefour. Vamos entrar. É isso. É, acho que é uma rede francesa. Vamos ver. A Nereza tá perdida, não sabe onde entra. Como é que é? Não, eu não quero esse álcool já, não. Isso parece meleca. Isso é meleca. Por enquanto eu tô só vendo os preços aqui. Aliás, nem preço. Não vi preço nenhum. Por enquanto eu tô só vendo os nomes. Porque eu não consigo reconhecer, ó. Você deve estar vendo alguns nomes aí, né? Mas se liga. Tem coisa que a gente não tem a maior noção do que é. Ah, Bressola Italiana. E aí, o que vocês estão fazendo? Não, não. Não estou achatinhada. Porque a nossa tomada não é... Tomada fica na parede da nossa casa. Desculpa aí. Fala, Andresa. Vai levar o quê? Vou tomar com vinho, ó. O que é isso, Andresa? É... Como é o nome disso? Mortar... Salame. Ô, tá legal, hein, Andresa. Qual o preço disso aí, vai? Um ano, acho que cinco e... Cinco e sessenta e cinco. É euro aqui, tá, galera? Não é mais franco, não. Ah, isso aqui já vem com tudo. Andresa, você não acha que está muito comilona, não, Andresa? A gente toma com vinho, né? E pega um queijo também. Você quer tomar vinho? Eu vou. Eu e ela. Essa noite vai rolar, hein, Andresa. A gente está fazendo isso. Bom, agora a gente está escolhendo as carnes aqui para o churrasco. Só que imagina a dificuldade. A gente encontrou uma carne chamada picanha aqui. E eu levei a peça inteira. Opa, não sei... Deixa eu ver. Bom, enfim. A picanha eu já peguei ali. Agora eu estou pegando ali aquela... Não sei o quê. Rosbife irlandês. Vamos ver. Está com cara de... Vai ser bom o churrasco, hein? Vai. Pois é, cara. Ele fala com a gente em italiano. E é ruim porque a gente não consegue responder. Aí a gente fala o quê? Olha, ele. Olha, guarda ali, né? Ó, aqui tem toda a informação de ser uma carne de um boi livre no passo e tal. Interessante isso daqui, né? Isso não tem no Brasil, esse tipo de informação? Eu não vejo de ter uma carne que você sabe que é de um boi mais de vida digna, assim, sabe? Ah, assim, se for para comer, eu prefiro comer um boi que teve uma vida maravilhosa, né? É, isso aí. Ele tem ido embora com a carne da gente. Onde que ele vai? Se você queria dar para a gente, a gente pagava no caixa. Será que a gente tem que seguir ele? Cara, que aflição que dá, galera. Você está num local onde você não sabe se comunicar. A gente vai se comunicando assim, se virando. E o cara vai procurando entender a gente. Ele sempre pegou a nossa carne e saiu fora. Eu estou aqui esperando. Não sei se eu estou fazendo alguma besteira. Não sei se eu tenho que ir para lá, onde ele foi. Enfim, é bom que vocês estão vendo o perrengue. Vocês não vão passar pela mesma coisa quando vocês vierem para a Itália. Ah, ele acabou de passar aqui agora e deixou para a gente. Mas o que ele fez? Ele só embalou? Eu acho que ele embalou a vácuo. Caramba, que cuidado. Será que é isso mesmo, cara? Quanto custou as carnes, Andressa? Olha, eu acho que é 32 euros. Um pedaço, mas tem outro também. Ele me deu dois pedaços. E essa aqui, 19 euros. Então, 32 mais 19 a carne. Ah, pelo que a gente levou, não sei também. Se liga nisso que o Bruno acabou de achar. Mostra para mim. Olha isso, galera. Estamos na Itália. No meio do nada aqui na Itália. Olha, tijolão, iocci, pão de queijo. Caraca, o que é isso? Uma barraquinha brasileira? Pô, vamos levar essa aqui. Ah, tem coisa de vários países. Vamos levar essa aqui? Aqui é dos Estados Unidos, está vendo? Iocci. Ah, é verdade. Aqui embaixo é Brasil. Vamos levar essa aqui? Ah, que legal, cara. Oi, o que é isso? Uma farofa. Farofa? É, leva farofa para a gente fazer no churrasco, cara. Qual é o valor do arroz? 3,45. 3,45? Qual é o peso? Qual o peso? É um quilo. Um quilo, 3,45 euros. Diz aí, galera, qual que está mais caro, aqui ou no Brasil? É para a gente ficar três dias nessa casa. Olha como o carrinho vai crescendo. Esses caras vão passando, vão jogando coisa dentro. Vem cá, vocês não estão achando que é pouca coisa para três dias, não? Estou achando que vai faltar, hein, Breno? Estou bom, três dias. Andresa, qual foi o valor? Qual foi o valor? 371 euros. 371 euros para três dias. É melhor do que... A gente vai gastar menos assim... Dois mil reais um jantar. Não, não, 371 euros é mais do que isso. Só que a gente vai economizar... 371 euros é mais do que dois mil reais, Breno. Não, é verdade, é quase isso aí. É, é quase dois mil. Só que vale a pena, porque é menos do que um almoço da gente. E aquele almoço foi tipo bife e batata frita. Surreal isso, cara. Ah, aqui, acabamos de perceber que a água passou embaixo do carrinho. Andresa Caloteira. Vai lá, Breno, volta e paga. Boa, Brenão. 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 Boa, Brenão.